oi gente aí minha mãe está suando porque a gente dançou um vídeo não dançou um vídeo eu aprendi fiz um vídeo com a minha mãe ensinando ela a dançar funk tá aprendendo, olha só vai estar no canal logo logo eu estou suando porque dançamos muito minha mãe tem umas comprinhas hoje olha o que a gente vai comprar gente olha que lindo esse patins super retrô, ai a gente comprou também um monte de Melissa vou mostrar para vocês chegando em casa aquele ali a loja aqui é incrível para quem não conhece fica na Francisco Scarpa qual é o número daqui? é Francisco Scarpa a gente já sabe quem faz a loja é Francisco Scarpa 181 o endereço daqui para quem é de Sorocaba, mas também vende no site que é galleryrock.com.br eles vão começar a fazer alguns looks para mim vão começar a me produzir aqui a galeria do rock e... então quem puder dar uma ajudada comentando lá no instagram deles que é o galleryrock comentando, deixa bem linda não sei o que, comentem lá no instagram que eu vou estar olhando e curtindo para quem curte skate olha isso que foda tem piercings, alargadores tem um monte de blusa de temas de bandas, tem bandas aqui também tem umas collages, olha isso que lindo para quem viu as últimas fotos que eu estou com um look com uma meia rastão fui aqui que eu comprei a minha meia rastão tem até branca, preta aquelas que você põe por baixo da calça que está na moda agora gente, a gente acabou de aprovar o sexto episódio tá... mano, tá melhor que o quinto eu juro que tu consegue ser melhor que o quinto nada, peraí roga o Fernando, tá? roga o Fernando? peraí você tá achando que aqui era assim? você tá achando que era um... cara posso sentar? claro, senta aí cara eu tô aqui pensando claro, mas tipo é que vamos ser né, vê o caminho eevade eu sou uma tool